Aô meu povo, bom dia pra vocês aí pessoal, hoje é um vídeo de alerta, tá? Alerta, atenção, atenção, você que tá pretendendo comprar seu iPhone, tá juntando sua grana aí, tá? E você tá disposto a importar, porque é muito encorajador você ver esses vídeos aí E no meu caso, do Leandro Constantin, né? Que ele coloca lá, é muito top você ver os iPhones chegando e ele dizendo que é top, que não sei o que, papapá, que se der problema Você entra em contato com o vendedor e ele vai ressarcir você e vai ser maravilhoso e é fácil Pessoal, eu comprei dois iPhone 7s, vocês podem ver aí, tem aqui no canal os unboxing, né? Do iPhone 7, vendi, foi maravilhoso, até agora não deu problema nenhum, tá? Esses iPhone 7, assim, se você vai importar, se você vai comprar, eu indico você comprar de iPhone 7 pra baixo, tá? De iPhone 7 pra cima, eu não indico, não indico, tá? Depois dessa experiência, vocês vão ver, tá? Então, pessoal, eu revendo, né? Pedi aí, e inclusive ainda pedi mais dois agora, dois iPhone 7 de 256 É... tô esperando chegar, né? Mas porque tava tudo maravilhoso demais, né? O vendedor responde rápido, top line, assim, e aí quando é que você vai enviar, papapá, tudo maravilhoso E aí, o iPhone 10, que eu até fiz um unboxing aí, vocês viram aí que chegou, né? Eu nem fui taxado, graças a Deus, nesse iPhone 10 Porém, pessoal, quando eu entreguei pra cliente, tá aqui até, ó, o iPhone 10, tá? Esse iPhone 10 aqui, é... Eu... a cliente pediu, né? Sobre encomenda pra ela E... chegou, bonitinho, fiz os testes Mas eu fiz os testes, sim, como vocês veem no unboxing, né? Testei a câmera, testei, liguei, coloquei o chip, funcionou, tudo bonitinho Mas não entrei lá nos detalhezinhos, né? Testei a câmera, né? Tirar foto da frente e trás, tudo belezinha, bonitinho, tudo certo Tá aqui ele, tá, pessoal? É esse aqui, ó, o iPhone X, né? O 10, né? Vocês podem ver, perfeito Perfeito, perfeito, perfeito Porém, veio com defeito na câmera Na câmera traseira, tá, pessoal? A... no modo retrato Inclusive essa... essa moça que me comprou Ela é... blogueira, né? Ela faz vídeos, ela faz fotos E ela comprou mais por uma função que tem nesse iPhone X Que é de desfocalizar o fundo, né? Das fotos Ah, você tira a foto e desfocaliza Fica linda, a foto muito top E realmente ele tem essa função Eu pesquisei e realmente tem E... ele tá com esse problema Quando ela vai tirar uma foto No modo retrato na frontal Desfoca bonito na frente Porém, aqui atrás Quando ela vai fazer a foto Pra desfocalizar Ele não tá desfocalizando Não tá Ele tenta, tenta, embaça tudo E aí ela tira a foto Mas vai lá pra... 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 pra galeria Só a foto normal Não tem desfocalização E tá com esse problema Ela tenta desfocalizar Mas não desfocaliza E fica dando aquele B.O. Vou até colocar o vídeo aí pra vocês verem aí, ó Como é que tá aí É... Ela fez os testes, né? Com... com... com o dela E com... do rapaz, né? Ela disse que é do cunhado dela É... Que... que tá funcionando E realmente é isso mesmo O dela não tá fazendo E tá com esse problema Daí foi a... Aí começou a saga, né? Aí eu disse Não, tudo bem Me devolve Que eu vou falar com o vendedor, né? Eu lembrei do... 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 dos vídeos do Constantino lá Que... que é fácil e tal Tá, vou lá, né? Ele tava me respondendo rápido, né? Pra vender Então eu vou lá agora Pra... pra pedir o suporte, né? Pra tá reembolsando esse aqui Que eu quero devolver Aí a surpresa, né? Pessoal Olha só A surpresa Que eu tive Vejam só aí Tá? Como que foi a minha conversa com ele aí Pelo... pelo chat Do... AliExpress Pelo... pelo celular E aí, pessoal? Então, pessoal Vou mostrar pra vocês aqui Aqui a minha conversa, né? Com... com a loja HiTip Mobile, né? Após... eu recebi o produto com problema, né? É... eu entrei em contato Vocês podem ver aqui, ó As perguntas, né? Perguntei sobre a qualidade, né? Aqui... Aí aqui tem uma mensagem, né? Nosso telefone é restaurado Mas parece novo Não é nenhum arranhão Tá lá tudo bonitinho, né? Pra vender, é maravilha Aí chegou o... o iPhone, né? Fiz a venda, né? Lá pra mulher E a mulher disse que... Tá com problema na câmera Realmente tá, tá, pessoal? Né? Não foi mau uso, não Ele realmente tá com problema Não tá... No modo retrato Ele não tá... é... Desfocando o fundo Aí eu entrei em contato com ele Perguntar, né? Como eu faço pra devolver, né? E receber o reembolso Aí o que que ele mandou aqui, ó? Só me mandou aqui, ó É... Querido amigo Este é o nosso endereço Para devolução, ó Lá na China Tá? Lá na China Só mandou isso Aí, ó Quem paga o frete, né? Eu falei, né? É... Aí eu falei O produto chegou com problema Você deve pagar o frete Para devolução Correto? Aí ele falou aqui, ó É... Caros amigos A plataforma AliExpress Estipula que o frete É pago pelo cliente Então, pessoal Olha aí, ó Olha aí, ó Pós-venda Já fique ciente De que se der algum BO E você quiser estorno Você só vai ter estorno Se você enviar lá Para o endereço dele na China Você pagando A devolução Eu lembro que Quando eu fui comprar Tinha lá Num anúncio assim É... Trinta dias Para devolução grátis Então, pessoal Não caia nessa Não tem essa De devolução grátis, tá? Não tem E aquela Toda aquela história De que É... Você tem garantia Total de estorno Não tem nada, não Você tem duas opções Ou você manda arrumar Ou você devolve Para o China Para... Para ter o seu Reembolso E outra Eu fui nos Correios, né? Para fazer O envio E para minha surpresa Os Correios não estão enviando Para a China, né? A moça me informou Não sei Se é isso Que é por conta Do Covid, né? Então Tá aí, pessoal Não tem o que fazer Você fica nas mãos Deles, tá? Já era Já era Já era Já era Você pode abrir disputa Mas se você não tiver Mas se você não tiver O código de rastreio Que você devolveu Você não vai ganhar disputa Simples assim Vamos lá Continuando aqui, ó Aí eu falei assim, ó Mas eu recebi O produto com problema Ainda tenho que pagar O frete A plataforma AliExpress Informa que eu tenho 30 dias para deviver Grátis, né? No momento da compra Essa opção aí Já sumiu, tá, pessoal? Quando eu fui lá Atrás de suporte Para Para Reembolso Para abrir disputa Já falou lá No AliExpress Que eu tenho que arcar Com as despesas Aí, né? Mandei uma mensagem aqui, né? Também Que teve outro problema No Que a moça me falou, né? Do celular Que ela deixou a noite Todinha carregando E Quando amanheceu Que ela for olhar Ainda estava em 80% Como pode isso? Você deixar um iPhone A noite toda carregando E quando Acordar Ainda está em 80% Outro problema, né? Aí ele falou assim Caros amigos Vamos falar sobre Como resolver o problema Tá Aí eu falei Ok, vamos Como podemos resolver Esse problema? Aí eu falei O que Você pode falar É Pode fazer por mim Como você já viu Eu já comprei Vários celulares com você E pretendo comprar Muitos outros Mas preciso De um bom suporte Seu Com a garantia Aí Eu não tenho intenção De abrir disputa, né? Só quero resolver O problema E nada No outro dia Falei assim Tentei enviar Para seu endereço E os correios Informou Que o seu país Não está aceitando Encomendas do Brasil Você não tem Um endereço no Brasil Depósito no Aliexpress Que eu possa mandar Para estar enviando Para ele Aí ele falou aqui Talvez possa devolver Talvez o post Possa devolver Eu não sei nem o que é Esse post E pronto Aí Mandei Outras Outras mensagens Aqui Você tem o endereço No Brasil Novamente Né? Nossos correios Não está enviando Para a China No momento Motivo Covid Pode me informar O endereço No Brasil Nada Pessoal Nada Não respondeu Nada Não lê mais não Aí No outro dia Mandei aqui Mandei as interrogações Né? Porque ele não respondeu Aí eu falei Vou abrir disputa Ok? E nada E nada Aí no outro dia Aqui Falei aqui Mais tarde Um pouco Falei Hoje levei Em uma assistência Como eu falei Para vocês Que eu levei Na assistência Para saber Quanto Fica Para arrumar Né? O conserto Né? Que é a troca Das câmeras Né pessoal Aí Eu falei Para ele Você poderia Me enviar Via Paypal Esse valor Para fazer o conserto E Nada Tá pessoal? Então Meus amigos Tá aí Tá Tá aí Se você Recebeu Seu iPhone E ele Tiver ok De graça Graças a Deus Mas já saiba Que se ele Apresentar Algum problema Não tem Suporte Nenhum Tá? Para reembolso Nada 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 O vendedor É ótimo Quando você Tá comprando Ótimo Assim né? Porque eu comprei Esse iPhone Ele demorou Doze dias Para estar Despachando Para mim Após a Confirmação De pagamento Ele demorou Doze dias Para despachar Então não Foi tão Ótimo Assim A compra Mas Ele respondia Bem rápido Né? No começo Né? Para tirar as dúvidas E eu falando Né? Questão de Qualidade E tal Tudo Comprei ainda Três iPhone Dele Né? Os sete Vieram ok Né? Por enquanto Os clientes Não falaram Nada Não reclamaram De nada Mas esse iPhone Dez Que eu pedi Por encomenda Para uma moça Deu esse Defeito Aí E eles Não dão Suporte Nenhum Então você Que está Pretendendo Comprar Um iPhone Tenha Muito Cuidado Né? Fui até Lá No Canal Do Leandro Constantini Para Para falar Com ele Sobre Como que eu Faço Né? Porque lá No canal Dele Ele fala Que é Fácil Você vai Lá E fala Que o Vendedor O vendedor Lhe dá Suporte Mas não é Assim Não Tá pessoal Vocês Poderam Ver Aí Que ele Pelo menos No iPhone 10 Aí Ó Não indico Vocês comprarem Comprem iPhone 6s Se você vai Revender Porque é Mais fácil De você Ir lá E mandar Arrumar Porque Olha só A câmera Desse aí Para me Arrumar Ficou Ficou 700 Reais 700 E Pouco Né? Dá Quase Dá 750 Dólares E Já Era Já Era Porque Eu não Tenho Como Devolver Ele Não Me Responde Se Eu Abrir Disputa Eu Não Tenho Como Comprovar Que Eu Devolvi Então Pessoal Fica Nas Mãos Deles Tá? É Um Alerta Aí Não Comprem Dessa Loja Aí Ou Assim Se Você Tá Pretendendo Comprar Já Compre Sabendo Que Se Der Problema Você Vai Ter Que Arrumar Nem Der Problema Se Chegar Com Problema Se Ele Enviar Para Você Com Defeito Que Foi O Caso Desse Já Veio Com Defeito Já Era Você Tem Que Mandar Arrumar Tá? Então Fique Ciente Disso Não Tem Suporte Nenhum É A loja É A High Tip Mobile Tá? Que O Leandro Constantino Indica Lá Nos Vídeos Dele Tá? Que Ele Fala Que Dá Suporte Não Dá Tá Pessoal Não Dá Esse Suporte Nenhum Vocês Podem Ver Na Minha Conversa Com Vendedor Já Tem Três Dias Que Eu Estou Falando Com Ele Faz Pouco Caso E Não Dá Não Dá Suporte Nenhum Não Dá Suporte Nenhum E Vai Pelo Jeito Parece Que Vai Ficar Por Isso Mesmo Vamos Ver Depois Que Eu Postar Esse Vídeo No Youtube No Meu Canal Se Ele Vai Se Me Dar Algum Suporte Para Resolver Esse Problema Mas Por Enquanto Nada Por Isso Que Eu Resolvi Fazer Esse Vídeo Como Alerta Porque Junta Seu Dinheiro Para Estar Comprando Esse Aparelho Caríssimo R$3.000 E Dar Esse Problema Aí Tá Pessoal E Você Fica Na Mão Deles Aí Então Eu Não Indico Tá Não Faça Essa Compra Aí Pelo Menos Desses Iphones Mais Caros Se Você For Comprar Comprar Um Baratinho Aí Que Você Pode Gastar Pouco Para Mandar Arrumar Porque R$700 Em Uma Câmera Então Sai Muito Inviável Isso Aí Tá Pessoal Então Espero Que Com Esse Víde Porque Para Vender Eles São Ótimos É Muito Muito Bom Você Se Sente Seguro Na Hora Da Compra Porque Ele Diz Que Você Não Se Preocupe Que Você Vai Ter Suporte Você Vai Ter A Garantia De Trinta Dias Para Devolver Grátis Se Você Precisar Vai Ter Reembolso E Tá Nada Disso Tá Pessoal Na Hora Que Você Precisar Para Realmente Fazer Essa Devolução E Esse Reembolso Aí O Bicho Pega Não É Tão Simples Assim Como Vocês Podem Estar Em Venda Aí Ó Não É Fácil E Você Não Vai Conseguir Tá Porque Você Só Vai Conseguir Reembolso Se Você Realmente Confirmar Que Você Enviou Para Ele E Como A gente Não Tem Como Confirmar Que Enviou Então Não Tem Como Ter Reembolso Tá Pessoal Então Fica Esse Alerta Aí Eu Espero É Não Estou Aqui Querendo É Fazer O Terror Ou Estragar A Reputação Do Cara Não Não É Isso Não É Alertar Mesmo Para Você Que Está Pretendendo Comprar Já Saber Como É Que Funciona O Negócio E Saber Que Você É O Responsável Por Tudo Tá Então Pessoal Vocês Puderam Ver Aí É Que Não É Tão Fácil Assim Né Como A Gente Vê Os Youtubers Falando Aí E Eu Não Sei Né Agora Eu Vou Subir Esse Vídeo Vamos Ver O Que Vai Dar Eu Vou Eu Vou Ver O Que Dá Para Fazer Se Eu Ficar No Prejuízo Eu Vou Ter Que Ficar Para Esse Iphone Aí Desse Jeito Mesmo Eu Não Uso Essa Função De Câmera Mas Para Você Que Está Querendo Realizar Seu Sonho Aí Né E Tal Eu Tenho Certeza Que Isso Vai Deixar Muito Triste Vai Deixar Muito Para Baixo A Moça Que Me Comprou Nossa Ela Ficou Triste Ela Ficou Assim Muito Triste Porque Ela Poxa Eu Estou Com Iphone Na Mão Aqui Meu Sonho Juntei Essa Grana E Ter Que Devolver Assim E Realmente Pessoal A Gente A A Que Não Assim Eu Que Importo Muito E Revendo Não Sinto Tanto Né Assim Quando Dá Espanha Mas Uma Pessoa Que Juntou A Grana E Que Estava Esperando Por Isso É Muito Ruim Você Você Aconteceu Uma Coisa Dessa Tá Isso Para Ela Porque Ela Só Me Devolveu E Eu Já Devolvi O Dinheiro Dela Agora Para Min Que Vou problema e ter pago três mil reais nesse iPhone aí e agora ter que pagar mais 700 para arrumar essa câmera se eu quiser que ela fique boa então pessoal é fica com esse alerta aí não é fácil tá não é fácil eu não indico essa loja aí não indico a high chip mobile não indico você comprar iPhone com ela para comprar é ótima atende top mas o pós-venda se você precisar de suporte é zero tá é zero tá e eu não me senti seguro agora nome assim antes de eu precisar de suporte nesse site Aliexpress Aliexpress é eu me senti seguro porque eles falam é você tem 30 dias se der B.O. para reembolso e é só devolver que a gente reembolsa você não é tão simples assim tá pessoal vocês poderam ver aí e não é tão simples assim não é mesmo tá pessoal então pessoal fica esse alerta aí se você tá pretendendo comprar nessa loja ou em qualquer outra loja veja bem fale com o vendedor pergunte-se realmente como que é a devolução como é que se faz se der problema se vier com problema pessoal não é nem questão de como é que se diz de dar problema depois ele já veio com problema chegou com problema tu já imaginou chegou com problema e você já tem que pagar um frete que eu tenho certeza que a moça não conseguiu calcular o frete lá nos correu porque não tá mandando para lá por conta do convite mas eu tenho certeza que não é barato você tem que pagar e é você que vai ter que pagar se você quiser o reembolso eles não vão pagar você tem que pagar e você tem que comprovar que você enviou tá porque na hora que você abre disputa lá vai aparecer um campinho para você colocar o código de rastreio que você postou a a mercadoria para você após o vendedor receber você tem direito ao seu reembolso se você quer abrir disputa e você não tem é colocar só as fotinhos vídeo comprovando que deu defeito e você não comprovar que você devolveu para eles não adianta nada o aliexpress vai fazer o julgamento e vai lá comprovar que você não devolveu e vai dar caso ganho para o vendedor então pessoal não caia nessa tá se você vai comprar já compre é garantido garantido que você vai ter que assumir isso aí tá se você lhe mandar um iphone se você tá nem você receber o iphone depois de um tempo da problema que lá diz que você tem tem 90 dias para é como suporte né se der problema já sabe se der problema é dessa forma e se você ele já lhe mandar vamos dizer lá que ele pegou iphone esse iphone aqui tá com problema não tá nem ligando não tá nem ligando não tá nem ligando mandar para você chegou aí para você você já sabe que você vai ter que dar um jeito se ele mandar com problema já você vai ter que dar um jeito de arrumar tá já vai ter embora que você faça o videozinho bote lá no aliexpress o telefone não tá ligando e aí você tem que devolver para poder ter em reembolso tá então pessoal fica aí fica esse alerta tá não compre iphone nessa loja rai tip imóvel se por acaso eles depois desse vídeo aqui eles virem entrar em contato comigo resolver meu problema eu vou fazer outro vídeo para vocês estarem vendo como que é isso aí tá e se você comprou iphone nessa loja aqui ó canal aqui nosso é nosso eu vou ajudar você você comprou iphone nessa loja e eles não lhe deram suporte não lhe deram suporte manda o vídeo para mim que eu vou subir aqui para o canal você explica bem direitinho como que foi vamos denunciar tá pessoal vamos denunciar porque isso não pode ficar assim pessoal isso não pode ficar assim porque estão lá na china eles podem fazer isso com a gente não tem que ter direito certinho compra e venda tudo certinho se você foi enganado ou se você tá tendo problema para reembolso é se você não foi reembolsado qualquer coisa qualquer problema com essa loja aí manda para nós aqui para mim que eu vou editar ou se você já tem editado manda para mim pelo drive por onde você quiser pelo whatsapp que eu vou subir para o canal e vamos denunciar mesmo pessoal porque essa loja não pode ficar enganando as pessoas dessa forma e nem ficar é virando as costas quando ela manda produtos com defeito para gente tá pessoal um forte abraço pessoal desculpa eu ter me exaltado mas é porque eu fiquei muito triste a cliente ficou muito triste triste ela quase chorou tá e eu também tô muito triste porque eu não tô conseguindo conseguindo resolver esse problema tá pessoal então desculpa aí mas é esse alerta aí fique ciente não compre não comprem não entre nessa é muito bonitinho ver os vídeos lá a uma box não sei do que a um a um box disso mas se der problema ou se receber problema te vira te vira tá pessoal valeu pessoal um forte abraço pessoal tá qualquer dúvida deixa a pergunta aí compartilha esse vídeo com todo mundo aí que tá querendo comprar ou importar um iphone do aliexpress tá compartilha compartilha mesmo vamos vamos denunciar vamos viralizar esse vídeo aqui para as pessoas saber o que que acontece após você receber o produto com defeito valeu tchau tchau pessoal até mais e fui